Olá pessoal, eu sou a professora Ju da JNY Crochê e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse bico em crochê. Esse bico a gente pode fazer tanto em pano de prato quanto também em qualquer outro tipo de tecido, você pode trabalhar em fraldas de bebê, pode trabalhar em toalha de mesa, em toalhas de banho, enfim, pode fazer aí aonde você quiser. Para fazer esse bico eu utilizei linha de crochê, eu usei aqui a Charme da Círculo que é uma linha um pouquinho mais grossa, mas eu vou continuar trabalhando com a agulha número 2mm. Além da linha, além da agulha de crochê, que eu, como eu já disse, vou usar aqui a número 2mm, a gente vai precisar também do tecido, do paninho onde a gente vai aplicar esse biquinho, esse barrado. Então, você pode usar aí, como eu disse, pano de prato, pode usar toalha, fralda de bebê, coerinho, enfim, o que você quiser aonde você for aplicar esse biquinho. Tá? É só você pegar a peça e trabalhar aí acompanhando o nosso passo a passo dessa nossa aula de hoje. Se você é iniciante no crochê, daquele iniciante que não sabe realmente nada, que tá saindo do absoluto zero, nunca pegou num fio, nunca pegou numa agulha, Esse biquinho aqui, ele é pra iniciantes, mas você precisa saber antes os pontos básicos do crochê. É a mesma coisa a gente fazer uma receita. Antes de começar a fazer o bolo, a gente precisa separar todos os ingredientes, precisa conhecer quais são os ingredientes que a gente vai usar no bolo e ter eles em mãos pra gente não começar a fazer o bolo e de repente ver que tá faltando alguma coisa e aí o bolo todo desando. Então, primeiro a gente aprende aí, vai aprender os pontos básicos do crochê e pra isso eu tenho uma aula muito especial pra você. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo e você pode encontrar ela também mais facilmente lá pelo nosso site. É só você procurar lá nas categorias, tem lá as aulas pra iniciantes e aí você pode acompanhar essa aula que é gratuita, tá? E eu vou te ensinar os cinco passos essenciais básicos pra quem quer aprender crochê do zero. Mesmo saindo do zero absoluto, você vai aprender os passos básicos do crochê, além de diversas dicas que eu vou te ensinar passo a passo. Se você gosta de crochê, se você gosta de artesanato, você vai amar conhecer o Armarinho São José. Então, passa nesse endereço que eu tô deixando aqui na tela, vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Lá tem de tudo pro nosso artesanato, você vai gostar bastante de conhecer e poder fazer todas as suas compras lá. Então, pessoal, espero que vocês gostem da aula. Vamos a passo a passo. Pra fazer esse bico, a gente vai, então, pegar aqui o nosso fio e fazer a laçada inicial. Então, eu faço o ezinho, coloco a agulha, puxo o fio e estico. Vou, então, colocar aqui a minha agulha no pano. Imaginando aqui um quadradinho, a gente coloca a agulha bem na pontinha onde teria aqui o quadrado, bem no cantinho do quadrado. E aí, eu vou puxar aqui essa laçada aqui pra frente, mas vou, antes de puxar, eu vou esticar aqui um pouquinho. Essa laçadinha. Puxo aqui pra frente e aí, vou ajustar agora até ficar no tamanho certinho aqui do pano. Então, eu seguro essa perninha aqui menor e vou puxar esse fio que tá vindo lá do novelo, até eu ficar aqui com a minha laçadinha no tamanho certo aqui com a agulha bem na borda do pano. Agora, a gente vai puxar aqui o fio, fechando esse primeiro pontinho e aí, ajusto mais um pouco se for necessário. E terminando de fazer esse primeiro ponto, a gente vai, então, fazer três correntes pra chegar aqui até a bordinha do pano e mais duas correntinhas pra virar. Pra chegar aqui no ponto onde a gente vai encontrar o primeiro ponto que a gente trabalhou, deixando a nossa agulha aqui retinha desse jeito. Então, fiz as cinco correntes, eu entro aqui nesse mesmo espaço onde eu fiz o primeiro ponto e vou puxar o fio, deixando essa laçada do tamanho do meu ponto, até a agulha chegar aqui na bordinha. E aí, puxo novamente o fio e fecho esse pontinho aqui. Vou trabalhar, então, duas correntinhas pra dar aqui o espaçamento e venho aqui no próximo espaço aqui, dando a distância necessária aqui, que as correntinhas me deixaram aqui de distância desse ponto. Vou deixar a minha agulha reta, entro aqui, furando o pano e puxo aqui o fio, esticando até o tamanho aqui certinho, até chegar aqui na borda do pano. Aqui eu puxo o fio, tirando tudo de uma vez. Esse espaço que eu deixei aqui, com essas duas correntes, foi de aproximadamente um centímetro. Então, eu tenho aqui aproximadamente um centímetro de distância desse primeiro ponto pra esse ponto seguinte. Se você tiver o ponto muito apertado, essa distância vai ficar menor do que a minha. E aí, pra você deixar essa distância, é só você fazer mais correntinhas, assim você consegue aumentar aqui o tamanho desse espaço que a gente vai ter entre um ponto e outro. E aí, eu vou sempre manter a mesma quantidade de correntes que eu trabalhei. Se eu fiz duas correntes aqui, eu vou manter duas correntes. Se eu fiz três, vou fazer sempre três correntes entre um ponto e o outro. E assim, a gente vai trabalhar fazendo aqui toda essa parte aqui de baixo, essa parte aqui do caseado. Terminei de trabalhar aqui todo o caseado. E aí, chegando aqui no final dessa parte de baixo aqui do nosso pano, a gente vai ter o último pontinho que a gente trabalhou aqui, bem na beiradinha aqui do pano, deixando só essa sobrinha aqui. E aí, a gente vai fazer as correntinhas, duas correntes pra chegar aqui na ponta e mais três pra virar. Então, um total de cinco correntinhas. E aí, novamente, tá? Mais essa dica aí pra vocês prestarem atenção que você pode alterar essa quantidade de correntes. Se você fizer as cinco correntinhas ficar muito pequeno, aí é só fazer mais, tá? Até a agulha conseguir ficar reta aqui, pegando nesse mesmo ponto, onde a gente vai colocar agora o próximo caseadozinho. E essas correntinhas ficarem dessa forma. Se ficar esticada, né, repuxando aqui, é só fazer mais correntes até ela ficar desse jeito, tá? Passando aqui certinho. E aí, eu vou fazer aqui o último ponto, entrando aqui no mesmo buraquinho, no mesmo espaço do primeiro ponto aqui que a gente trabalhou nesse cantinho, formando esse quadradinho aqui. Se você quiser continuar trabalhando caseado, fazendo a volta do pano todo, a volta inteira do pano, você pode fazer. Mas, se você não quiser, é só fazer aqui uma correntinha e arrematar o fio. Então, eu corto deixando uma sobra, puxo o fio. Aqui, aquela correntinha que eu fiz vai dar esse nozinho, não vai mais soltar aqui, desfazer aqui o trabalho se eu puxar esse fio. E aí, caso você queira continuar como eu disse, você pode continuar fazendo a volta inteira do pano, é só trabalhar os cantinhos desse jeito aqui e a parte reta desse jeito aqui. Eu já ensinei pra vocês, inclusive, como fazer essa volta toda no pano. Nas primeiras aulas aqui da nossa série, a gente já viu como fazer isso. E, no caso de você querer fazer assim como eu, é só fazer aí o arremate e pronto. E aí, a gente vai começar agora a trabalhar o biquinho aqui nessa parte em cima aqui, no caso, do caseado que a gente trabalhou. A gente vai, então, fazer aqui a laçada inicial, passo essa laçadinha aqui por esse primeiro espacinho de base. E aqui, eu vou subir três correntes pra servir como o primeiro ponto alto. Venho, então, aqui nesse próximo espaço de base e vou fazer três pontos altos aqui dentro desse mesmo espacinho, em cima dessas duas correntes que a gente trabalhou no caseado. Terminei de trabalhar aqui esses três pontos altos, eu vou, então, virar a minha peça aqui pro outro lado, ficar aqui com o avesso virado pra mim. E vou fazer sete correntinhas. Ponto baixo aqui nesse terceiro ponto, tá? Eu tenho aqui esse primeiro, segundo, terceiro ponto, que é o último ponto desse bloquinho de três pontos altos que a gente fez agora. E aí, eu vou fazer aqui um ponto baixo, viro novamente pro lado certo e vou fazer um, dois, três pontos baixos aqui dentro dessa alça de correntinhas que a gente trabalhou, essas sete correntinhas. Terminei de fazer esses três pontos baixos, eu vou fazer dois pontos altos e um picô. Então, eu faço três correntes, volto em cima do ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Assim, a gente vai ficar com esse biquinho aqui. E aí, eu vou trabalhar dois pontos altos novamente e três pontos baixos ainda trabalhando aqui em cima dessas correntinhas. Terminei de trabalhar aqui esse biquinho, eu vou, então, pular um bloquinho no próximo, eu entro aqui no espaço das correntes e vou trabalhar esse mesmo bico que a gente acabou de fazer aqui. Então, eu faço os três pontos altos. Terminei de fazer esse bloquinho com os três pontos altos, eu vou virar pro outro lado. Faço, então, as sete correntes e prendo um ponto baixo aqui nesse último ponto alto do bloquinho, esse terceiro ponto alto. Viro, então, pro outro lado, né, pro lado certo da peça e vou fazer um ponto baixo aqui nesse espaço e continuo colocando os pontos baixos até completar os três pontos. Faço, então, dois pontos altos, faço, então, dois pontos altos, desculpa, dois pontos altos novamente e três pontos baixos ainda aqui no mesmo lugar. Então, eu vou fazer o bico aqui em cima das correntinhas. Terminei de fazer o bico, eu pulo um espaço no próximo, eu começo aqui a fazer novamente o próximo biquinho, fazer novamente esse mesmo biquinho que a gente trabalhou aqui nos dois últimos bloquinhos que a gente fez. Então, dessa forma aqui, a gente vai seguir trabalhando aqui toda essa parte aqui de baixo da nossa peça, fazendo esse biquinho em cima de todo o caseado que a gente trabalhou aqui na parte de baixo. Sempre fazendo os três pontos altos, e aí, formei aqui o bloquinho de três pontos altos, eu viro a peça, faço as sete correntinhas, ponto baixo em cima do primeiro ponto alto do bloquinho, viro novamente aqui pra parte da frente, e vou fazer os pontos baixos, três pontos baixos, aqui nesse espaço das correntes, terminei os pontos baixos, eu faço os pontos altos, os dois pontos altos e o picô. Três correntes, ponto baixíssimo em cima do ponto alto, dois pontos altos novamente, os três pontos baixos ainda no mesmo lugar. E aí, terminando, é só passar aqui pro próximo bico, pulando sempre um espaço. Então, eu vou trabalhando aqui todo o meu biquinho, e assim que eu terminar, eu volto pra mostrar a vocês como ficou. Terminei, então, de trabalhar aqui todos os biquinhos, e aí, chegando aqui no final, eu vou ter aqui o último biquinho trabalhado nesse espacinho aqui, e aí, vou fazer aqui, vou pular aqui esse próximo espaço, e no próximo, que já vai ser aqui o último espacinho da minha peça, eu vou fazer dois pontos altos, três correntes, e ponto baixíssimo aqui dentro. Faço uma correntinha, corto o fio, e já posso aqui arrematar esse fio, essas duas sobrinhas aqui de fio, e o meu trabalho já vai estar finalizado. Então, se você tiver o teu último biquinho trabalhado aqui, nesse penúltimo espacinho aqui do caseado, aí, é só você vir aqui com três correntinhas e prender o ponto baixíssimo, não precisa fazer esses dois pontos altos. Vem aqui no último espaço, com três correntes e ponto baixíssimo dentro dele. E aí, pronto, já vai estar finalizado também o teu biquinho. Então, esse biquinho é super bacana, porque a gente pode ter a nossa carreira finalizada tanto aqui, nesse espaço, quanto também no penúltimo espaço. Só não dá pra fazer o biquinho aqui nesse último espacinho, tá? Então, se acontecer de bater o teu bloquinho, o teu último biquinho aqui, nesse espaço, aqui você não faz o bico, faz desse jeito que eu mostrei pra vocês. Dessa forma, então, pessoal, a gente finaliza o nosso biquinho, fica assim, super bonito, muito bacana. E esse fio, por ser um pouquinho mais grosso, ele fica maior, né? Então, o trabalho fica maior, fica mais destacado, dá ainda mais beleza aqui pra nossa peça. Se você gostou da nossa aula, não esquece de clicar em gostei, compartilha esse vídeo e, além disso, você pode também ficar por dentro das novas aulas. É só você se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho pra você ser avisado e você pode acompanhar a gente também direto lá pelo nosso site. O nosso site é o www.jnycrochê.com.br. Lá no nosso site, você pode, inclusive, ativar as notificações, clicando no sininho que fica bem aqui na parte de baixo, no cantinho da tela. E aí, você ativa as notificações do site pra você ser avisado sempre que a gente tiver uma aula nova. Assim, você não perde nenhuma novidade. Se você fez essa peça junto com a gente, quer compartilhar o seu trabalho, é só ir lá no nosso Instagram, marca a gente, arroba jnycrochê, usa a hashtag olhaprofessoraju, que assim a gente pode ver e curtir o seu trabalho. Além disso, todo mundo que acompanha a gente vai poder ver também o seu trabalho, olhando lá a hashtag olhaprofessoraju, assim aparece o trabalho de todo mundo que já fez uma peça junto com a gente. Por hoje, então, é só. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra em breve, na próxima aula. Um grande abraço e até lá!